Bug, 4 vezes no Romário e no Ronaldinho Cadê o Folhinha? Manda o Bug aí, Folhinha Olha o Bug aí no Pelãozinho, Fiel, cadê? Cadê o Folhinha? DJ, tirou o que, Fiel? Tiramos o Cafu e o... Cafu e Aldaí, DJ Jário Tiremos Aldaí e Cafu Tire assim, ó O Romário com esse Bug, uma Ó, 4, peraí, uma vez no Guardiola Uma no Romário É... Uma no R10, Krika Uma no Ronaldinho Peraí, 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 um ano Uma no Romário, peraí Tirei o Romário com esse Bug, ó Uma no Guardiola Uma no Romário, uma no R10 Segura 3 segundos Bora lá então, né Uma no Romário, uma no Guardiola Segura 3 segundos Olha lá, foi assim, né Uma no Guardiola Uma no Romário Uma no Ronaldinho Segura 3 segundos, ó Um, dois, três Eita, mano O Bug do Folhinha deu certo O Bug do Folhinha deu certo Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo Me parece que é o Romário Me parece que é o Romário Oh, não, não, não Ronaldinho, não acredito Ronaldinho, velho Não, 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 não Não tinha mais assim mesmo O Bug do Folhinha deu certo O Bug do Folhinha deu certo Mas viu o Ronaldinho, velho Pra quem que é o Ronaldinho O Bug tá aí, ó Pra quem que é o Ronaldinho O Bug tá aí O Bug do Folhinha deu certo, mano Cadê o Folhinha? Pra quem que é o Ronaldinho O Bug tá aí, seus mitos Caraca, mano Foi o Bug do Folhinha Agora tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Mano, o Bug do Ronaldinho Pra vocês O Bug do Ronaldinho Graças ao Folhinha Cadê o Folhinha? Cadê você, Folhinha? Pra quem que é o Ronaldinho Pra quem que é o Ronaldinho O Bug tá aí, viu Esses bugs aí Vão ser disponibilizados No meu canal Depois da live, viu Vou disponibilizar Todos os bugs Depois da live Aí no canal Fique ligado É Ítalo Tenta o meu aí, mano Deixa o likezão No seu mito Bug insano do Fiel aí, ó Graças ao nosso querido Aí o Folhinha, ó Crédito pro Folhinha Beleza? Como que foi, Fiel? Uma no Guardiola Uma no Ronaldinho É... Crica no... Uma no... O nome dele? No Romário E segura por 3 segundos Beleza? É o Bug aí do Folhinha Cadê o Folhinha? Ele desapareceu, né? Ele desapareceu Folhinha Top demais Mais um Iconic na conta Terceiro Iconic da noite Eu pensei que era o Romário Quando eu vi a perninha moreninha Eu falei O Romário